Você já ouviu falar sobre dislexia? Você sabia que o disléxico aprende facilmente com experiências diretas? Hoje vamos discutir formas de usar essa abordagem para absorver novos conteúdos. Eu sou Caroline, sou tutora para disléxicos e ensino mães a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e usar as adaptações escolares e ter um filho vencedor. Começando com os principais benefícios de aprender com a experiência direta é o fato que você se lembrará melhor de conceitos práticos do que de conceitos abstratos. Outro benefício de usar essa abordagem é que você terá uma visão geral muito boa de todos os conceitos que você está aprendendo. E finalmente usar a experiência direta também o ajudará a identificar tópicos principais em qualquer conteúdo escolar ou documentário que você possa assistir. Isso significa manter os olhos e os ouvidos abertos. Enquanto observa, anotando ou desenhando pontos relevantes das principais informações do conteúdo escolar. Se você gostou desse conteúdo, não perca a semana da Ajuda Mãe do Disléxico que será nos dias 25, 27 e 29 de setembro. Será um evento online e gratuito para todas as mães de disléxicos do Brasil e fora do Brasil. Clique no link da minha bio. Um forte abraço. Tchau, tchau.